O que aconteceu hoje, porque a lei foi invertida em desfavor do ciclista. O ciclista foi atropelado por um coletivo e em vez do motorista ser responsabilizado, o ciclista, porque ficou revoltado com aquela situação, porque a vida dele foi uísse, chutou a porta do ano, jogou uma peta, ele foi preso, não deveria nem ter sido preso, porque o crime realmente não tem justificativa de prisão. Nós estamos vivendo aqui uma inversão, que uma porta do ano vale mais que a vida de um ciclista. Isso é uma situação absolutamente esdrústula, inaceitável e surreal. Por que não aumenta, Daniel, que o rapaz foi preso e não veio nenhum advogado aqui para poder defender? Ou veio? Veio advogado, o rapaz tem um advogado, já que foi constituído, inclusive entramos em contato com ele, em nome da ordem dos advogados. O advogado, inclusive, colocamos à disposição para falar com o juiz, o que quer que seja, para resolver essa situação, que é uma situação absolutamente surreal, e a capital hoje está vivendo um crescimento muito grande do ciclismo, e eles estão sendo desrespeitados diariamente no trânsito. Então, é uma situação que não pode concluar. É um absurdo essa confiança, né? Com certeza, quatro salários mínimos, 7,88 vezes 4, que dá mais ou menos 4 mil reais, para um trabalhador que mal ganha salário mínimo. Então, ou seja, ele vai ficar preso, né? E esperamos que essa situação absolutamente injusta seja revista pela autoridade oficial ou pelo juiz. Então, hoje, pelo menos amanhã, nós vamos procurar todos os meios para que essa situação... Nós não estamos aqui justificando o ato do ciclista. Eu acho que ele agiu errado porque não chutou o ônibus. Mas não justifica nem a prisão e nem justifica o tratamento que foi dado. Quer dizer, ao contrário do que devia ter sido preservado, que era a vida dele, né? E o pódio de trânsito é claro. O ciclo-pedestre, o ciclista, o motor-ciclista tem preferência. E não é o contrário. Não é o motorista que tem preferência. Ele tem que respeitar todos os outros veículos melhores. Aí, a bronca está grande, o central do flagrante está apenas conversando. É com você. E aí, a bronca está grande, a bronca está grande, né?